Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Será que desistiram de me procurar? Ai, aceita que ele morreu, tá? O meu coração me diz que ele não está morto. Você é a única pessoa que diz isso. Quero que me ajude a procurá-lo. O ama tanto assim? Ainda ama tanto assim esse homem? Esse piloto é o pai da minha filha. Nesta terça, 5h15 da tarde. O meu coração bate mais forte quando ele está por perto. Como gostaria que você me perdoasse, Marie Cruz. Meu amor. Coração Indomável. Tchau.